Na atentura de hoje aqui no mundo do GTA V, o Raider da Patrulha Canina vai estar com o seu super novo quadriciclo andando por aí. Sendo assim, o Bebê-Aranha vai ter o sonho de pilotar o quadriciclo do Raider, mas vai ser completamente humilhado. O que será que o Bebê-Aranha vai se fazer como vingança? Fica no vídeo até o final pra conferir. Bora lá! Yes! Eu consegui! O maior e melhor quadriciclo de toda a cidade de Los Santos, da cidade do Pão Patrol também, do Patrulha Canina. Ninguém tem um quadriciclo igual o meu. Olha só como ele é maneiro. Ele é todo azul, na verdade ele tem umas partes pintadas de azul, tem os ossos da Patrulha Canina, tem o vermelho que dá aquele charme de combinação de vermelho com azul. É o único quadriciclo da cidade que é maneiraço. E ninguém, ninguém vai encostar nele, porque se encostar, o Raider vai ficar bravinho com sua espada mágica. E não vai dar muito certo, porque eu sou bravo e mal também. Agora, sai da minha frente aos seus carros malucos. Eu vou pegar o meu quadriciclo e ninguém pode encostar nele. Ai, 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 minha cabeça tá louca. Eu sou o Raider, cabeça louca. Que loucura foi essa, pessoal? Parece que o Raider está com o quadriciclo novinho em folha pela cidade. Ai, ai, andando por essa cidade maravilhosa que é Sanandras. Ai, caramba, mas o que tá passando ali? Ah, sai da minha frente. Raider? Raider? Peixinha, sai do meio da rua. Você está... Caramba! Você tem um quadriciclo muito maneiro, Raider. Raider? Sou eu mesmo. Ah, então... Olha só, eu assisti ao quadriciclo muito... Nossa, tá estranho, Raider. Tá naqueles dias? Cala, para! Para de chegar perto do meu quadriciclo. Eu não quero que ninguém toque nele, viu? E ainda mais uma criança ranhenta. Você tá naqueles dias, né, Raider? Ok, olha só. Eu vou precisar... Ah, eu queria te pedir, se você não pode, por um obsédio, deixar a bola da volta no seu quadriciclo. Mas nem que a Skye tuça, nem que a vaca tuça, você vai poder andar no meu quadriciclo. Ô, seu moleque, capengueto, você tá parecendo um ranhentinho chato pra caramba. Esse cabeção aí, nunca que você vai conseguir... Se bem que eu tenho cabeção também, mas nunca que você vai tocar no meu quadriciclo. Ah, eu fui olhar. Galera, coitado do bebê Homem-Aranha. Ele foi completamente escorraçado, humilhado pelo Raider da Patrulha Canina. Mas isso está um pouco estranho. Se você tá curioso pra descobrir o que tá rolando, vai deixando o seu joinha nesse vídeo e se inscreve no canal Brick Games, porque temos três aventuras super divertidas e engraçadas todos os dias por aqui. Beleza? E agora, bora ver como que o bebê-aranha vai resolver essa treta junto com o seu amigo Raider. ou seu inimigo. Ah, eu vou ter que chegar aqui no trabalho do papai pra ver o que que tá rolando e se ele pode me ajudar com isso. Ah, não, deixa eu ver. Ah, será que eu vou tentar dar uma espionada pra ver o que o meu pai tá fazendo, seu salmão? Ah, eu saio do computador. Isso, ah, e essas... Olha, essa reunião que a gente tá fazendo, eu não posso ser interrumpido por ninguém. Então a gente tem que fazer uma coisa muito rápida. Isso, doutor Octopus. Ah, ele tá fazendo uma reunião com o doutor Octopus? Doutor Octopus, eu não sei bem o que tá acontecendo, mas... Ah, eu não sei não, hein, doutor Octopus. Essa é a aliança que você quer fazer comigo. Ah, quer saber? Vou desligar essa porcaria aqui. Ah, aliança. Aliança com o vilão? Você tá maluco? Vou preparar uma birita aqui. Caramba, não sabia que a minha aranha bebia. Tá, eu vou ter que pedir pra ele uma ajuda agora. Por quê? Ah, fumaça, dane-se. Dane-se fumaça aqui dentro. Eu tô muito nervoso. Caramba, ele virou. Ah, papai é fumante, meu caramba. Olha lá. Ah, isso relaxa, isso relaxa, rapaz. Ah, só faltou a merdinha. Bebê-aranha! Ah, papai! O que você tá fazendo aqui, seu pestinha? Você é um alcoólico fumante. Filho, isso é normal. Bebê com moderação é normal, hein, pestinha? Não vai fumar, não. Ah, tá, isso eu... Isso foi a... É muito trabalho, é muita reunião com o papai tá cedo. E você tem que dar um exemplo, homem-aranha. Você não pode ser um batacão assim. Eu já falei. Peraí. Que arme é essa? Vou meter ele uma bazucada naquele cigarro pra nunca mais fazer isso. Olha, olha, homem-aranha, o que você tá fazendo no meu trabalho? Você tá com pouco no seu escritório! Ah! Meu Deus, não dá nada. Depois eles apagam. Mas, filho, o que você veio encher o saco no meu escritório? Eu falei pra você não vir aqui. Papai, eu acho que eu já sei o que eu preciso. Hã? Me empresta sua bazuca? Se você me emprestar, eu não vou contar pra mamãe que você tava fumando. Ai, o tapete! Tá pegando fogo no tapete. Amor, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pega você. Pega a bazuca, pega a bazuca. Aqui. Ó. Valeu, papai. Aqui. E outra coisa. Papai, fogo! Vamos ter que evacuar! Ai, corre! Só! Agora eu vou poder estourar a cara do Raider! Bens materiais são tudo! Como eu adoro ter esse quadriciclo, ele é minha vida. Se eu não tivesse ele, eu ia ser muito triste. Mas como eu tenho, ele é o melhor de tudo. E como é bom ter essa roupa, como é bom ter bens materiais. As pessoas deveriam valorizar mais os materiais e menos animais e menos pessoas. Porque se eu não tivesse isso, ninguém estaria sendo meu amigo! Adoro bens materiais. Principalmente os bens materiais que nós temos nos bens materiais. Se não fossem os bens materiais, eu não seria bens materiais! Caramba, o Raider está completamente louco! Bens materiais são bens materiais! Eu não vou espionar ele aqui! Parei com o meu micóptero! E agora eu vou falar... Olha esse motor, meu Deus! Eu vou até me arrumar o motor do meu carro! Porque ele é demais! Ele vai vir o que é bom pra trás! Ele vai estar arrumando o motor? Eu acho que esse Raider está amaldiçoado! Eu vou estudar o quadriciclo dele e depois eu vou tentar curá-lo! Ai, o que aconteceu com o meu bem material? Ai, quem fez isso? Desgraça... Ai... Chibalei, chibalei! Macumbinha de você eu tirei! Hã? 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 Uau! Eu consegui tentar lá e tirar a macumba que estava em você, Raider! Ai, meu Deus do céu! Ainda bem que você me salvou! Os amigos são muito bons! E o meu quadriciclo não está nada! O que importa são as pessoas! Yeah! E os cachorros também! Ai, ai, que legal! O Raider estava muito suave, por isso ele não me emprestou o quadriciclo! Então, como vingança, eu explodiu o quadriciclo dele e eu dei uma lição pra ele nunca mais ser babaca com as pessoas! E aí, ele acabou voltando a ser uma pessoa boa! Às vezes é boa a gente tirar as coisas de alguém pra ela voltar a ser legal! É isso! Valeu, pessoal! É, galera! Eu achei essa mensagem super bacana! E eu espero que vocês tenham se divertido assistindo esse vídeo! Valeu e até a próxima! Tchau!